Na coletiva, o presidente tratou de diversos temas, apresentando uma ideia clara de como irá conduzir o parlamento neste ano. Edgar Preto começou falando da intenção de dar maior transparência aos trabalhos da Assembleia. A Assembleia Legislativa já evoluiu muito. Já criamos mecanismos de controle e uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado. A nossa tarefa é, através da comunicação, que as senhoras e senhores também representam a imprensa do Rio Grande do Sul, mas a comunicação através das redes sociais. Com a nossa equipe de comunicação da Casa, nós pretendemos construir mecanismos onde tenha mais participação popular. O nosso esforço é para que o Parlamento esteja cada vez mais próximo das pessoas. Nós teremos um calendário de atividades, escolheremos grandes causas que, por certo, serão merecedores de grandes debates e da participação da sociedade como um todo. Vocês, da imprensa, a sociedade gaúcha terá, nesta presidência e nesse presidente, uma porta aberta nesta Casa para bem acolher a todos. Agora as urnas me delegaram o papel de sermos oposição. Junto com a minha bancada, cumpro o papel de oposição. Agora eu passo a ser o chefe de um poder. Sei da minha tarefa e da minha responsabilidade de aqui representar os 55 deputados, respeitar a pluralidade desta Casa e do nosso Rio Grande do Sul. A Assembleia não é de regime presidencialista. Aqui nós temos que cumprir o regimento interno. Aqui nós temos normas. E o meu compromisso, como eu já referi no meu pronunciamento, é cumprir rigorosas as normas estabelecidas que são claras neste Parlamento. Nas decisões políticas nós temos a mesa diretora, aliás, o colegiado de líderes. Cada partido indica um líder e ali, democraticamente, se exerce o papel da maioria. A maioria decide e o presidente cumpre. Nos próximos dias, certamente através de um diálogo franco, respeitoso com a liderança do governo nesta Casa, nós saberemos quais as intenções do governo quanto os projetos ainda remanescentes do pacote que não foram votados. Como eu disse, aqui tem um rito. Quanto à participação das pessoas, eu vou exercitar o que eu aprendi até aqui. Vou exercitar o que foi até aqui a formação política minha. Eu venho dos movimentos sociais. Eu sou da opinião de que a Assembleia Legislativa tem que estar preparada, tem que acolher bem as pessoas. Aqui é a casa do povo. Aqui estão homens e mulheres eleitas soberanamente pelo voto da população. Eu farei de tudo através do diálogo, querendo e exigindo também o respeito que esse Parlamento merece. Da forma organizada, eu quero ver muita gente na Assembleia Legislativa. Eu quero ver os gaúchos e gaúchas tomando assento e serem bem acolhidos aqui na Casa do Povo. Saberei representar o legado político de um grande brasileiro que foi o Adão Preto. Primeiro deputado colono da mão grossa que assumiu uma cadeira como deputado estadual. Hoje, dia 31, é exatos 30 anos, o Adão Preto, meu pai, assumiu uma cadeira como deputado estadual. Primeiro pequeno agricultor que era chamado o colono deputado. Com muito orgulho, eu represento esta herança política. A questão da igualdade de gênero é uma pauta já do meu mandato e que nós pretendemos reforçar com a nossa chegada aqui na presidência. Não é possível que em pleno século XXI nós tenhamos mulheres maltratadas, agredidas e mortas, a maioria delas dentro da sua casa. Nós não aceitamos pacificamente que uma mulher trabalhe no mesmo exercício, na mesma atividade que o homem e receba menos pelo fato de ser mulher. Presadas, amigas, mulheres, ouvintes, vocês terão um deputado, um presidente do poder legislativo que luta todos os dias para combater a cultura machista e para ser um homem feminista. Um abraço, 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 um